Eu me chamo Eduardo Gassauara, sou professor do Cefete do Rio de Janeiro e hoje vou apresentar para vocês gráficos, figuras e tabelas. A gente vai começar primeiro falando sobre gráficos. Um ponto importante com relação aos gráficos é que é fato que os gráficos são a melhor forma de você apresentar os resultados numéricos. Toda vez que você consegue sintetizar um resultado experimental e apresentá-lo num gráfico adequado, isso é muito bom. Mas eu queria voltar um pouco na questão do processo de produção de um artigo científico e uma das questões muito importantes que a gente tem que estabelecer é que a gente faz uma avaliação experimental para responder uma determinada hipótese de pesquisa. Se a gente tem uma hipótese de pesquisa, a gente vislumbra algum tipo de resultado ou pelo menos um tipo de análise para corroborar ou refutar uma determinada hipótese. Então, nesse sentido, passa a ser muito importante você direcionar e canalizar a energia na concepção dos gráficos antes mesmo de começar a implementar e avaliar os resultados experimentais. Se você já consegue elencar os resultados, ou como esses resultados devem ser apresentados, você vai canalizar toda a sua energia de desenvolvimento visando a construção daqueles gráficos. Isso vai te dar foco e isso vai conseguir organizar melhor o seu trabalho. Então, não apenas os gráficos servem para apresentar os resultados numéricos, mas eles podem te ajudar a direcionar toda a sua energia visando a objetivamente responder a sua hipótese de pesquisa. Ou seja, na hora da concepção do teu planejamento, da execução da sua pesquisa, pense nos gráficos logo no começo, na concepção do seu projeto. Outra questão é que os gráficos devem ser utilizados para apresentar informações novas. Então, não adianta, e não é uma questão de volume, você produzir dezenas de gráficos cujo resultado expressa um único conceito ou um único comportamento de um determinado fenômeno. Eles devem ser utilizados para apoiar a hipótese, o que você quer responder, mas cada um dos gráficos que você apresenta tem que ter uma contribuição clara e isso te possibilita estabelecer uma perspectiva diferenciada de cada gráfico frente aos demais gráficos que você está apresentando no seu trabalho. Quando a gente consegue apresentar um gráfico e escrever alguns parágrafos sobre ele, é porque esse gráfico é muito bom. Agora, se você apresenta um gráfico e esse gráfico você praticamente só escreve o que está na legenda, então ou você não está conseguindo expressar o que o gráfico tem de bom ou aquele gráfico eventualmente não está contribuindo para o seu trabalho. Então, como resultado geral, é que você tem que evitar também inundar um artigo com estatísticas parecidas, com aqueles gráficos que estão trazendo simplesmente a mesma informação. Novamente, não é uma questão apenas de volume, é uma questão de você conseguir apresentar um conjunto de gráficos que te ajudam a responder a tua hipótese de pesquisa. Agora, vamos ver o efeito prático dos gráficos e como esses gráficos devem ser desenvolvidos. Então, analise bem essa figura, eu vou deixar um tempinho o vídeo parado, ou você pode parar o vídeo também para poder olhar e me diz quais desses gráficos que estão sendo apresentados aqui, eles estão bem feitos. Bom, já adiantando, daqueles gráficos que a gente viu no slide anterior, nenhum desses gráficos são adequados. Então, vamos olhar esse primeiro gráfico que a gente está vendo no slide anterior. Qual o problema desse gráfico? O que ele tem de ruim? Então, esse gráfico tem várias coisas ruins. Agora, vamos tentar, alguns outros pontos eu vou falar nos próximos slides, mas vamos focar num ponto importantíssimo, que é um defeito fundamental nesse gráfico. Qual o defeito fundamental? O que eu tenho de mais valioso num gráfico são os dados. E olha só que a área útil desse gráfico, ela está sendo totalmente dominada por um adorno, uma legenda, uma informação que não é relevante. Esse gráfico, ele não está bem espalhado e está me dificultando ver duas séries que estão ali próximas, principalmente no começo, que eu tenho mais dificuldade de ver o comportamento delas, porque eu não estou conseguindo apresentar ou fazer uso total da área útil disponível. Então, no gráfico anterior, a gente não estava usando bem a área útil que eu tinha disponível. O gráfico que eu estou apresentando nesse slide, ele tem um outro defeito. Embora ele esteja tentando usar melhor a área útil, ele tem um problema que ele está com excesso de ornamento. Os gráficos, eles têm que ser limpos. Então, esses tracejados, para poder, supostamente, ajudar você a ver em que faixa de valor aquelas observações estão, não é adequado, principalmente quando a gente tem esse cenário de que o tracejado do ornamento se confunde com o tracejado da própria série que eu estou querendo apresentar, do próprio experimento. Então, esse gráfico já começa a ficar mais adequado. Então, a gente vê, ele está limpo, você está usando a área útil total do gráfico para apresentar informação. Os diferentes métodos, o Standard, Enhanced and Blended, você consegue ver as diferenças. A legenda, embora ela esteja dentro do gráfico, ela está posicionada em uma região onde não tem dado, então, não está atrapalhando. Ele tem um ponto que dá para ser melhorado, que a gente vai apresentar no próximo slide. Então, o ponto que a gente vai discutir nesse slide aqui, que é a principal diferença dele para o slide anterior, tem a ver com a questão de que eu tenho uma variável que está no eixo x, que ela é discreta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu, durante o meu processo de avaliação experimental, produzi um dado, um determinado dado, para cada x inteiro que eu tinha disponível. Então, imaginando que eu estou variando o número de elementos inspecionados, então, o número de elementos, ele é um número discreto, então, vai ali 1, 2, 3, e isso é uma observação que, quando eu meço nos diferentes métodos Standard, Blended e Enhanced, eu tenho uma observação associada a cada um deles. E nesse gráfico, agora, eu tenho a marcação exata de qual, efetivamente, é uma observação que foi coletada no meu experimento. Então, isso fica marcado com a marcação ao longo da série. Então, eu sei quem é a observação real, e os elementos, quando eles são ligados, é uma interpolação, um método que vai ligando aqueles pontos. Mas eu sei, efetivamente, o que está sendo medido. Essa diferença é sutil, mas ela é relevante. A questão de onde foi apresentada a legenda, embora ele tenha sido feito desse jeito, não está trazendo, assim, grandes vantagens em relação ao slide anterior. É uma opção que você tem de conseguir botar uma legenda próximo da informação e fazendo até o uso de setas para esse tipo de cenário, mas essa discussão é menos relevante. O mais relevante é a questão dessa marcação das observações discretas. Agora, a gente vai gastar um tempinho também para uma questão que é muito importante, em alguns lugares quase filosófico. Então, vamos falar de cores. Na verdade, antes de falar de cores, a gente vai falar primeiro em uma questão de cuidado. O cuidado na hora de apresentar os diferentes elementos que estão sendo medidos em um determinado experimento. Então, imagina que eu estivesse em um cenário de avaliação experimental onde eu tivesse alguns métodos, o standard, o blended, imagina que esse método enhanced fosse o meu, que eu quisesse apresentar como sendo um método bacana e querendo mostrar um resultado melhor do que o standard ou o blended, uma coisa que passa a ser fundamental é você ser consistente na anotação da legenda que você utiliza para cada um dos métodos. Então, se o standard sempre for marcado de modo sólido e o enhanced tracejado e o blended usando uma outra tracejado diferenciado, eu não posso, nos diferentes gráficos, ficar oscilando essa anotação. Por quê? Porque isso vai gerar confusão em quem está querendo entender o seu trabalho. Então, uma coisa que é fundamental é você ser consistente. O standard vai ser sempre de modo sólido. O enhanced vai ser sempre um tracejado grosso. O blended vai ser sempre um tracejado fininho. Isso passa a ser muito importante para as pessoas terem facilidade de compreender o que está sendo apresentado. E agora a gente vai para a discussão filosófica. Então, muitos autores, na hora de estabelecer essa discussão metodológica, consideram que os gráficos profissionais em artigos científicos vão ser sempre preto e branco. O princípio norteador é que quando você tem esse tipo de gráfico e vai imprimir, principalmente quando você tem impressoras preto e branco, você tem que ser capaz de diferenciar os diferentes métodos de forma fácil. Então, se você tem o cuidado de trabalhar bem com preto e branco e diferenciando, você consegue fazer esses gráficos ditos profissionais. Então, você vai ver muito artigo na área da computação que apresenta gráficos sensacionais, muito bem feitos e todos eles em preto e branco. Você vê artigos em VLDB, em diferentes fóruns que têm essa característica. Entretanto, existe uma outra corrente que faz uso intenso das cores para apresentar as abordagens, cada método diferente com utilização de cores. Imaginando que a maior parte dos trabalhos vão ser lidos em PDF e muitas vezes não serão impressos, as cores podem ajudar a visualizar as diferenças. Vai ter um slide que eu vou discutir como é que se escolhe cor. Mas, antes da gente chegar lá, um ponto fundamental que aí eu volto a reforçar é a questão da consistência. Então, se o método standard vai ser sempre o vermelho, o enhanced vai ser sempre o azul e o blended vai ser sempre o verde. Trabalha sempre com esse tipo de cuidado para não gerar cores diferentes para métodos iguais, porque isso vai gerar muita confusão em quem vai tentar entender o trabalho de vocês. Então, outro ponto que eu considero muito importante também é a questão da identidade visual do teu trabalho. Se você está usando preto e branco, usa o esquema preto e branco do início ao fim. Se você está usando o esquema de cores, seja consistente na escolha e seleção das cores ao longo do artigo inteiro. Não transforme seu artigo em uma grande festa de carnaval. Então, tente trabalhar com uma paleta de cores cujas figuras e os gráficos e tudo o que você está apresentando respeite essa identidade e, é claro, tem que respeitar as características daquele alvo que você está tentando enviar o trabalho. E o último gráfico que eu tinha apresentado no slide 4, que era um gráfico que eu falei que era ruim, justamente ele estava ruim porque ele estava usando uma escala inapropriada. Então, o fenômeno tem uma característica da variável independente estar em uma escala logarítmica enquanto que ele estava apresentando uma escala linear. Então, aqui agora, você vê que apresentando aquele gráfico em uma escala logarítmica, você vê com mais clareza as diferenças. Então, um ponto que é legal é você fazer uma conferência geral dos seus gráficos e, na hora de planejá-los, ter um determinado cuidado. Bom, questões básicas. Então, eixo x está sempre associado a uma variável independente que você está querendo variar no seu experimento e vê a resposta dessa variação como uma variável de resposta, então, que seria a variável dependente que vai ser apresentada no eixo y. Procure usar marcadores sólidos nas suas linhas, então, círculos, triângulos e quadrados, ao invés de traços, cruzes que podem dificultar a leitura e visualização de onde efetivamente foi feita uma observação no seu experimento. Seja sempre consistente nos tons. Se você está usando gráficos em preto e branco ou tons de cinza, mantenha a consistência. Se você está usando cor, seja consistente no uso das cores. Sempre utilize o máximo da área para apresentar os dados. Não coloque título nos gráficos. Deixe isso para a informação da legenda. Se você estiver fazendo a apresentação, aí você coloca junto do slide. não no gráfico e no dado que você quer apresentar. Evitar decorações, grades, quadros, qualquer outro ornamento que atrapalhe a visualização do elemento mais importante que são os resultados que você tem com aqueles gráficos. Outra questão é que as legendas não podem ficar misturadas junto com os dados, porque isso dificulta também o entendimento e ficar atento se você tem alguns cenários que você precisa usar uma escala log para apresentar o seu gráfico. Então, aqui tem mais uma charge que a gente vê muito nesses fóruns como PID, Comics e outros. O ponto que é importante de discussão é sempre ter o cuidado de planejar os gráficos que você quer apresentar e gastar um tempo pensando em como você vai trazer essa informação de modo claro e que te viabilize uma escrita que justifique ou apresente o teu experimento. Lembrando que quando um leitor pega o seu artigo para ver, uma das coisas é que ele quer olhar rapidamente o resumo do seu artigo e passar folheando os gráficos e figuras que você tem. Note que você tem que gastar um tempo bom também escrevendo boas legendas que sintetizem o que você quer falar ou que seja um resumo do que está sendo escrito no trabalho para o leitor ter uma intuição muito sólida do seu artigo. Observa que se você olhar com atenção os artigos que são publicados na Nature você vai ver exatamente essa ideia que eu estou querendo passar para vocês. Vocês vão ver que as legendas têm às vezes quatro ou cinco linhas que elas caracterizam bem uma síntese do artigo que você consegue ter uma intuição do que aquele artigo vai falar efetivamente. Então o gráfico tem que ser cuidadosamente planejado e a legenda tem que ajudar juntamente com o texto explicativo do seu artigo mas que você consegue pegar uma intuição do seu trabalho a partir daquele gráfico. Uma das questões que a gente tem que ficar sempre atento é com relação ao uso de elementos em 3D porque às vezes pode ter uma ideia interessante mas ele tem um conjunto de características que a gente tem que ficar atento. Por exemplo no cenário da figura 1 que eu estou apresentando ela tem uma dinâmica de apresentar uma estrutura de uma cadeia de DNA. Qual o problema? O problema é que por ser uma perspectiva 3D os elementos que estão mais próximos da gente eles aparecem maiores do que os elementos que estão na parte do fundo. Ao mesmo tempo eu tenho um cenário de um elemento da frente fazer uma certa oclusão do elemento que vem na sequência. E a questão do sombreamento também duas coisas que aparentemente deveriam ser iguais em termos de cor elas podem aparecer de um modo diferenciado. Esse tipo de elemento 3D ele fica bem mais interessante se você oferece um link no seu artigo que aponte para uma página que você consiga rotacionar o objeto e aí você está agregando valor. Então se você for usar um tipo de estrutura desse tipo avalia a possibilidade de disponibilizar também um link que você consiga ficar girando e vendo o elemento 3D de outra forma. Outros elementos que a gente tem que tomar cuidado é quando não é necessário você usar uma estrutura 3D que é o gráfico da figura 2 você tem uma noção claro você tem uma disposição espacial no eixo x e y e um valor associado a cada uma dessas posições que está sendo caracterizado pela altura só que nesse caso você fica novamente com elementos que vão ficar não visíveis então um exemplo ali eu tenho duas valores grandes ali no meio o que está atrás dele eu não consigo ver eu não tenho visualização pode ser da mesma altura ou de uma altura muito pequena eu não vou ter noção do que está por trás daquela informação uma forma de contornar esse tipo de cenário é você ao invés de colocar a terceira dimensão como o elemento ali da altura você pode usar a terceira dimensão para uma escala de cor e aí você apresenta um gráfico com uma estrutura geral 2D e uma cor dando a intensidade daquele valor nesse cenário eu tenho uma visualização que me possibilita observar e analisar todos os valores para o eixo x e y e ter uma noção mais precisa do cenário esses gráficos apresentando fazem parte de uma série super interessante da nature chamada nature methods que vocês podem ver os artigos associados a essa série chamada point of view o periódico nature methods e a série de dicas de orientações de como fazer gráficos e figuras está numa série chamada point of view então lá tem muitas dicas ao longo dessa aula eu vou mencionar alguns exemplos que são interessantes para a gente abordar nessa hora de fazer esses gráficos mais avançados outro outro aspecto bastante interessante é que a perspectiva e a percepção das cores podem variar dependendo das cores que estão ao meu redor então se você olhar para a figura 1 e a parte A dela a gente vai ver que as cores que são exatamente iguais elas podem parecer diferentes por conta do contexto então eu estou falando de dois verdes ali que são apresentados mas um está ao redor do cinza então esse verde dá a sensação de ser mais claro e o outro está ao redor de um outro verde mais claro então ele gera uma perspectiva de estar um pouco mais escuro mas quando a gente olha ali no canto bem no meio da figura no canto esquerdo da parte central da figura a gente vê que estamos falando do mesmo verde na figura B é o contrário eu estou usando duas cores que são diferentes então se você olhar no canto na parte central mas no canto esquerdo você vai ver as duas cores uma que está na parte circundada pelo verde escuro e outra que está na parte circundada pelo azul são cores distintas mas pelo fato das cores ao redor dar uma noção de estar mais claro ou estar mais escuro elas aparentam ser cores iguais então você vê que duas cores iguais podem parecer distintas e duas cores distintas acabam ficando com uma noção de semelhança por conta desse contexto das cores ao redor e no cenário C que é um cenário de heat map que eu estou fazendo um mapa de calor eu tenho ali marcado em asterisco duas cores que são iguais mas que elas aparentam ser diferentes por conta de uma estar ao redor circundada por cores mais intensas e a outra por estar com cores mais pastéis com intensidade menor elas parecem ser cores diferentes mas na verdade são cores iguais então a percepção das cores ela tem que ser bem avaliada e por conta disso a gente tem que ficar sempre de olho na forma de fazer o uso das cores eu vou falar de algumas ferramentas que a gente pode utilizar para apoiar no processo das escolhas de cores em breve durante as aulas eu costumo falar bastante e explorar mais a questão de gráficos eu vou dar duas passagens rápidas que valem a pena como pontos para conversa e discussão uma delas é que costuma sair na Nature com frequência algumas dicas de como se deve fazer gráficos notações figuras então uma das que é bem interessante de você olhar essa série Nature Methods uma das discussões é justamente a escolha de cores então existem ferramentas que te apoiam na escolha de cores que te possibilitam fazer boas comparações de como eu apresento métodos diferentes com tons que sejam fáceis de diferenciar um do outro e aí vem uma das ferramentas que é bastante útil para esse processo é a chamada Color Brewer o link está aí e aí você consegue dependendo do tipo do que você quer apresentar ela te sugere paletas de cores adequadas para o problema outro ponto que é bastante comum é quando tem que fazer comparações que variam de acordo com algum tipo de cenário condição ou situação ficar oscilando demais as escalas podem ser um problema de comparação então se você olhar na figura A eu tenho a condição 1 e a condição 2 a condição 1 e 2 estão usando essa mesma tamanho de informação só que um é muito maior do que o outro então a condição 2 um dos métodos está com valor 10 enquanto que no outro o máximo é 2 isso pode gerar um problema de interpretação e de entendimento de um determinado fenômeno uma das técnicas que você pode tentar contornar o problema é colocar uma marcação e usar uma escala igual para as condições e quando você tem um valor que é muito maior que o outro colocar um símbolo que representa uma determinada ruptura daquela informação e você coloca associado àquela observação o valor real efetivamente daquela variável isso ajuda você a ver as outras variáveis com uma determinada semântica então tem artigos que tentam explicar um pouco esse tipo de mecanismo que também vale essa verificação nota que nessa figura 2 como é um artigo da Nature você vê que a legenda é bastante explicativa e você fica com uma intuição muito forte do que está sendo apresentado no artigo corroborando um pouco o que eu havia mencionado nos slides anteriores eu já vinha falando anteriormente sobre a questão do uso de grades então o livro do Zobel por exemplo ele recomenda a não utilização das grades porque elas atrapalham a visualização da informação propriamente dita mas se por alguma razão a gente tem que de fato usar a grade para apoiar o processo ficar atento a qual é o intervalo que vai ser utilizado para apresentar a informação e aí no caso esse intervalo e a intensidade da cor que vai ser utilizada para a grade tem que ser feito com uma determinada atenção então na figura A a gente vai ver dois cenários no qual eu estou apresentando a mesma informação só que uma com duas com 10 grades de marcação e a outra com 20 grades a gente vê que a questão da utilização ali com 20 grades começa a tornar o processo bastante poluído a figura fica bem poluída e dificultaria saber qual é o valor exato que está sendo apresentado ali eu consigo ver e comparar as observações eu não tenho dificuldade de apresentar qual é o valor que está associado àquela determinada escala e no cenário de gráficos do tipo scatter também a gente tem uma noção de qual é a intensidade também da cor que eu tenho que utilizar para apoiar a marcação tentando você pode utilizar uma intensidade baixa por volta de 15% de utilização e esse valor podendo variar de 15% a 45% então a transparência é bastante útil e relevante quando ela está entre a faixa de 15% a 45% dependendo da densidade dos dados agora a gente vai apresentar também como um conjunto de variáveis pode ser visualizado imagina que eu tenho cinco categorias e também cinco itens que estão vinculados àquelas categorias então o primeiro gráfico está apresentando o item 3 com as suas cinco categorias marcadas é um gráfico de pizza é a figura A e você tem uma noção de percentual da composição daquele item 3 em suas diferentes categorias nota que o gráfico de pizza fica complicado você utilizá-lo para fazer comparações e para eu apresentar os cinco itens eu teria que apresentar os cinco gráficos de pizza eu teria uma noção de proporcionalidade entre as observações o gráfico de pizza tem um certo grau de limitação na hora de utilizar na sua história principalmente pela dificuldade que você vai ter de comparar o gráfico B eu consigo já combinar todos os itens e todas as categorias num gráfico do tipo stack de bar o gráfico stack de bar me dá a noção da intensidade então eu consigo saber que o item 1 é o que tem a maior total de observações eu tenho uma eu tenho que me esforçar para ver a composição das categorias para cada item principalmente se eu quiser comparar eu posso ver assim com atenção que para o item 1 a intensidade do azul é baixa mas no item 5 é bem grande e o contrário acontece no vermelho o verde ele é mais ou menos uniforme mas eu nota que eu estou tendo que me esforçar mas eu tenho a vantagem do uso do stack de bar é que eu consigo ter a intensidade total e percebo que o item 1 é o que tem maior observação e o item 5 é o que tem menor o somatório de todos os componentes que fazem parte todas as categorias associadas àquele item 5 no gráfico C eu consigo ver para cada item a composição de a participação de cada categoria nesses itens e aí eu tenho uma visualização interessante já no item D eu consigo ver a distribuição de cada uma dessas variáveis das categorias distribuição de cada item em sua composição das categorias para cada item então eu tenho essa visão o que vai direcionar o gráfico que você vai utilizar é a história que você quer discutir e analisar à luz desses diferentes gráficos então todos eles apresentam a mesma informação cabe a você ver qual é aquele que vai te apoiar na hora de contar a história que você quer apresentar eu tenho também que pensar um pouco na questão de como apresentar os dados então se eu tenho uma distribuição eu posso fazer o uso de um valor médio com intervalo de confiança que é o caso da gente apresentar ali o eixo A o gráfico A ele está apresentando a média com barras de desvio padrão na B eu estou trabalhando com boxplot para apresentar essa informação da distribuição todos trazem a mesma informação mas alguns ficam muito mais claros do que o outro então a gente vê que no caso da figura B fica mais claro eu ver que no caso da distribuição normal ali eu tenho lá uma região de valores que são esperados e quais são os valores que são outliers ali na minha representação e aí eu tenho posso também fazer uma plotagem de gráfico de densidade que é o gráfico C onde eu vou ter uma noção de qual é a probabilidade de eu ter um determinado valor para cada uma das distribuições a distribuição uniforme é um retângulo a distribuição exponencial ela tem esse decaimento exponencial a distribuição normal segue uma gaussiana e a distribuição poação é discreta porque é um valor de taxa de chegada de um determinado fenômeno que está aparecendo ali eu posso também apresentar dados temporais de algumas formas diferentes então alguns gráficos aqui esse é um gráfico que está sendo apresentado como uma contagem da figura A apresentando o caso de uma determinada doença ali influência que está acontecendo ao longo das diferentes semanas epinológicas nos diferentes anos então a gente vê ali que aquela região ali próxima da virada do ano tem muito caso ali de influência e alguns comportamentos que a gente observa tendem a ser mais sazonais em alguns anos essa sazonalidade fica até um pouco shiftada para semanas subsequentes mas existe um certo comportamento de sazonalidade essa variação esse shift a gente consegue ver plotando um gráfico de linha para cada ano e vendo essas semanas variando ali do 1 até um 25 se não me engano e aqui do 25 até 52 que são 52 semanas epinológicas e aí eu consigo ver essas variáveis ficando muito claras ali a quantidade de casos de influência esse é um gráfico também me viabiliza ver quando tem um certo viés para começo de semana todo ano ou quando ele é bem cravado na virada do ano eu também consigo ver isso em gráficos radiais que me viabiliza ver o comportamento dessa variável de quantidade de casos e o quanto esse valor vai variando aumentando ao longo do ano super legal então tenho essas séries temporais aqui podendo ser vistas de formas diferentes e isso me viabilizando às vezes ver uma característica ou não do dado novamente qual que você vai usar é aquele que vai te ajudar a contar a história que você quer contar e a ver ou discutir o padrão que você observou no conjunto de dados que a gente está abordando então isso é super interessante então já falei bastante sobre gráficos e pode ser visto com mais detalhes durante as aulas mas agora eu vou falar um pouco de diagramas que também são elementos que são bastante utilizados na computação a gente vai utilizar diagramas para caracterizar processos arquiteturas estruturas de dados apresentar algoritmos relacionamentos e interface então uma questão que é fundamental nos diagramas é que cada um deles ele tem um determinado propósito então eles visam apresentar estruturas processos relacionamentos ou estados então quando você vai conceber um determinado diagrama você tem que pensar o que eu estou apresentando é uma estrutura é um processo é um relacionamento é um estado e um erro clássico é você tentar misturar num diagrama mais de um propósito isso gera um problema sério de compreensão e de abuso de notação que torna aquele diagrama inapropriado para um trabalho o aspecto importante quando a gente está concebendo diagramas tem a ver com a sua formatação então evitar deixar os diagramas escuros demais deixar a maior parte da sua área em branco o diagrama ele é uma abstração ele não é para ter todos os detalhes de implementação eles tem que ser suficientes para a compreensão do que está sendo discutido num artigo existe uma questão de coerência muito grande entre o que você apresenta num diagrama e o texto de apoio que é o que você vai escrever no trabalho toda vez que você coloca um elemento num diagrama ele vai ter que ser explicado ele vai ter que ter um texto de apoio então você tem que saber a quantidade de informação certa e suficiente para a compreensão do trabalho então toma cuidado para não exagerar e é um erro bastante comum ficar exagerando de detalhes de implementação todos os itens de diagrama vão ter que ser explicados e isso tem que ser apresentado de modo que a gente consiga ter essência do que efetivamente está se querendo apresentar com aquele diagrama aquela questão novamente se você tem um trabalho que está em tons de cinza mantenha essa pegada de tons de cinza se você está usando cores utilize cores que sejam consistentes com a identidade visual do seu artigo a título de exemplo esse aqui é uma figura apresentada no livro do Zobel de uma boa arquitetura e a gente vê nessa figura as workstations que estão conectadas a um determinado hub do hub a gente passa para o firewall e essa é a parte associada à rede LAN e depois a rede LAN do firewall a gente conecta na van então esse é um exemplo de uma arquitetura que mostra estruturalmente os elementos que fazem parte e a conexão entre eles para formar uma determinada rede então esse é um bom exemplo as setas não tem direção você tem uma boa uma anotação consistente então está um gráfico um exemplo de figura de arquitetura bom esse também é um exemplo bom apresentado também no livro Zobel de uma estrutura de dados uma árvore então os nós que estão mais clarinhos a gente vê que são os nós que ficam na memória eles têm um apontamento de que um nó aponta para um outro nó segundo algum critério de separação e o último nível de nós na memória vai apontar para os nós folhas que vão estar no disco e esses nós tem uma paginação ali tem as chaves do registro e são apontados pelos nós em memória então fica uma linha separando a parte está em disco e a parte está em memória então tem toda uma semântica ali que está bem organizada isso dá uma visão clara da estrutura de dados que com o texto juntamente que vai ser explicado vai conseguir deixar claro a estrutura apresentada aqui é um diagrama de arquitetura que é apresentado no livro do Zobel e ele é bem interessante para você ver a questão do excesso de informação e o nível de detalhamento inadequado para o que está sendo apresentado esse aqui é um exemplo de uma arquitetura cliente servidor para banco de dados por exemplo e a gente vê que tem alguns elementos que estão que não dá para saber o que é efetivamente importante para esse trabalho então alguns pedaços internos poderiam estar sendo omitidos para que você consiga dar foco ao que você quer de fato apresentar você vai ver que tem setas que elas não estão com uma semântica muito adequada e algumas delas poderiam ser ou deveriam ser bidirecionais dependendo do que está querendo ser apresentado e a gente observa que é muito importante que não exagere no detalhamento porque justamente esse exagero pode tirar uma questão que é o foco do que você queria apresentar naquele diagrama e tem a versão que o próprio Zobb apresenta de uma versão melhorada daquele diagrama apresentado dando foco na comunicação cliente servidor e na distribuição do processamento de consulta outro ponto importante é que como grande parte das setas deveriam ser bidirecionadas então é melhor não colocar a direção fica mais claro e aí você a parte que envolve a gerência do esquema não é tão relevante para o trabalho ele pode ser abstraído numa grande caixa a mesma questão também associada ao sistema de arquivos e aí o foco fica todo no processamento da consulta que sai do cliente é desmembrado no SQL e vai sendo apresentado pelos elementos internos da decomposição daquela consulta visando a execução e aí cada um daqueles pontos que estão sendo apresentados nessa figura tem que ter uma contrapartida de explicação no texto então essa é uma questão muito importante na hora de apresentar figuras estabelecer diagramas então essa aqui também é um diagrama de processo que também é apresentado no livro do Zobel que ele é muito interessante de ser utilizado de como não se deve fazer um diagrama então um ponto importante que quando você coloca um elemento em um diagrama e se você define um retângulo ou um círculo para qualquer que seja o objeto que vai ser apresentado você tem que ser super consistente então você tem que parar para pensar qual é a semântica daquele objeto que você está colocando se ele é um círculo o que ele significa se ele é um retângulo o que ele significa se eu tenho uma seta essa seta é uma seta de controle é uma seta de fluxo de dados então cada uma dessas informações tem que ser pensada eu tenho inclusive losango nesse gráfico que deveria de repente ser um cenário de decisão e eu tenho uma seta bidirecionada associada a ele que é super contra intuitivo então esse é um excelente exemplo de como não se deve fazer um diagrama e aí a gente pode ver vários problemas deles então vamos olhar os retângulos o primeiro tem um retângulo ali que está escrito speech recognition então isso é uma ação phonetic translation é outra ação aí aparece um retângulo ali embaixo chamado index isso é um dado então um retângulo ele está significando uma ação em um dado agora vamos olhar speech documents está em círculo isso é um dado queries a gente pode encarar uma query como um dado aí eu vou no final aparece um outro círculo chamado usuário aí realmente fica uma coisa muito confusa primeiro que o usuário ele nem deveria estar nesse diagrama porque ele não faz parte ele é o que justamente cria a consulta e que tem os documentos e ele está sendo classificado como um dado então assim esse diagrama é super confuso e você tem que refletir cada coisa que você coloca num diagrama e ver o significado de cada um dos objetos inclusive perceber que alguma coisa está fora do escopo e aí agora você vê um diagrama de processo associado a fluxo de dados então o que anda nesse fluxo são dados os retângulos são ações ações que transformam os dados essas ações podem até ser persistidas no repositório mas são dados que ficam ali armazenados no repositório e você tem consultas que também sofrem um processamento extrai-se as strings fonéticas vai para um buscador engine de busca que consulta o repositório e traz o resultado da consulta nota que bom fui consistente o que está passando pelo fluxo são dados e tem menos objetos nesse gráfico e está trazendo mais informação então aquela velha máxima de menos é mais ele é muito útil também na hora de você conceber esses diagramas aqui eu não vou entrar muito nos detalhes que eu costumo falar bastante desse slide nas aulas mas novamente aquela questão que a gente falou sobre as setas é muito toda vez que você coloca uma seta você tem que entender o significado dela cada seta ela tem um significado ela não pode ter significado diferente e um erro muito comum é você usar a mesma notação para uma determinada seta significando coisas completamente diferentes então existe um artigo da Nature no Nature Method que discute exatamente o uso e como uma seta deve ser colocada num artigo eu vou fechar conversando sobre tabelas bom tabelas a gente usa quando a gente não consegue fazer gráfico quando não é adequado usar gráfico para um determinado tipo de informação elas vão ser tão bem projetadas quando elas conseguem apresentar uma organização lógica potencialmente hierarquizada eu vou apresentar um exemplo no qual uma tabela tem essa característica de hierarquização é bastante comum que as tabelas tenham um cabeçalho e esses cabeçalhos reflitam algum nome de algum atributo que seja bastante descritivo que as pessoas consigam compreender agora um detalhe que é importante que você consegue diferenciar tabelas que são mais adequadas ou mais elegantes do que aquelas tabelas que a gente vê em alguns lugares é que as boas tabelas vão ser a maior parte do tempo abertas livres com bastante espaço em branco poucas linhas horizontais e verticais elas não devem ser densas e é muito engraçado que se você não fala isso as pessoas podem não perceber essa questão então vou apresentar exemplos de tabelas que estão carregadas e outras que têm a mesma informação mas apresentadas de uma forma muito mais leve tem um exemplo de duas formas duas tabelas uma com excesso de linhas cruzando e outra com mais abertas e com bastante cuidado na hora de apresentar as informações se você for ver estamos falando dos mesmos dados mas quando a gente tem uma tabela a gente não deve simplesmente pegar o conteúdo do resultado experimental e jogar na tabela a gente tem que parar e refletir qual a melhor forma de apresentar se eu preciso agrupar algum conceito se eu preciso colocar títulos que tenham mais clareza se eu preciso mexer na escala então no exemplo de cima está aparecendo caracteres que refletem imaginando que deve ser um processamento de texto e aí é mais relevante apresentar qual é o tamanho do documento na unidade mais adequada em kilobytes e aí você consegue fazer uma apresentação que é mais didática e compreensível dos resultados novamente um exemplo também extraído do livro do Zobel que tem excesso de informação e muito o reflexo direto e imediato dos resultados de um algoritmo de um experimento que foi conduzido sendo apresentado exatamente como foram coletados os dados se você for ver tem excesso de informação que talvez não seja necessário e um conjunto de palavras-chave que estão sendo apresentadas que não ajudam na compreensão pelo menos uma visão rápida do que está sendo efetivamente mostrado nessa versão mais simplificada você consegue condensar as informações e consolidar alguns itens que não precisariam ser abertos então alguns pontos foram sumarizados como o que a gente está observando ali como overhead sobrecarga e é passando mais semântica a tabela mais aberta então você fica com ela é muito mais agradável de ver e muito mais fácil de capturar a essência do que está sendo apresentado aquela informação então às vezes eu vou querer apresentar um dado de uma forma tabular ou eventualmente posso tentar trazer informação como gráfico se eu consigo trazer como gráfico costuma ajudar mais torna as coisas mais fáceis existem em determinados momentos que a gente fica na dúvida qual a melhor forma de apresentar um determinado resultado então um exemplo na esquerda a gente tem uma tabela que eu vou ter lá os diferentes métodos do A ao G o que ele gasta em termos de espaço e o que ele consome em termos de tempo de execução e a gente vê que quando ele gasta menos espaço ele tem um gasto maior de memória e o vice-versa quando ele está gastando muito espaço e em compensação tem uma resposta mais rápida então essa tabela eu consigo ver uma dimensão crescendo a outra diminuindo mas como é que de repente será que eu consigo observar isso num gráfico e ver esse comportamento acontecendo é o que a gente vê na figura da direita e aí nesse caso também a gente fica com uma interpretação interessante acerca desse balanço entre tempo e overhead de espaço gasto então se eu tiver o que vai nortear um pouco isso vai ser a discussão que você vai colocar no texto apoiando ou a figura ou a tabela e aí você vai escolher uma dos dois é claro e ver o espaço que você tem disponível no teu texto eventualmente a tabela gasta menos espaço e na figura pode acabar gastando mais espaço e ser trocada pela tabela então há de se sempre ficar atento com a melhor forma e refletir sobre a melhor forma que a gente vai colocar uma informação dessas no trabalho outra questão é a legenda eu já venho falando para vocês que nos artigos da Nature é muito comum eu ter legendas longas que praticamente me dão uma noção precisa ou bastante intuitiva do que está acontecendo ali nos métodos que são apresentados então quanto mais tiver informações eu conseguir colocar na legenda a pessoa que está fazendo aquela visão geral sobre o artigo passando pelo resumo olhando as figuras para poder ter a intuição do trabalho se o trabalho tem alguma ligação com o que eu estou estudando isso a legenda tem que estar bem escrita para conseguir fazer essa viabilizar a pessoa executar essa operação que a gente está falando de olhar o artigo at glance aquela visão que a gente dá uma olhada geral no trabalho se eu coloco uma legenda muito curta tipo estrutura direcionada eu estou passando um pouco de informação estou sendo impreciso na minha capacidade de expressar o que está resultado no caso da direita tem uma legenda mais interessante estrutura direcionada com uma cauda em comum o nó cruzado é um sentinela a linha sólida são ponteiro dentro da lista a linha pontilhada e comunico as listas e a pessoa que está estudando o artigo já fica uma visão bem clara no cenário que está sendo apresentado o significado das linhas as linhas quando são sólidas não significam uma coisa as linhas tracejadas significam outra importante a consistência da notação e você você vê que isso é refletido também no texto da legenda e o texto de apoio que vai estar no trabalho também vai estar indicando isso bem esse é o material de apoio da aula de hoje eu recomendo a todos que tem interesse no assunto que se inscreva no canal do youtube para manter-se atualizados as novidades é um material que vem sendo constantemente atualizado e bem dinâmico tem outros cursos interessantes lá também para vocês acompanharem os slides dessa disciplina estão todos disponíveis na plataforma researchgate também vale a pena acompanhar por lá a atualização desse material então não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e se inscrever